Música Então vamos lá gente, com o molde mini pet B e as nossas conchinhas que vende na loja Jota de Artesanato a gente vai fazer agora a porquinha, tá bom? Então eu tirei a cabecinha, o corpinho, ok? Os dois pezinhos que eu fiz aqui. Tirei os dois pezinhos. Agora eu vou fazer as duas mãozinhas. Vou tirar aqui. Vou tirar mais um pouquinho aqui. E aí Tirei os dois bracinhos, ok? Molde mini pet. Então eu vou botar a mão de mini pet aqui, pegar meu corpinho na cabecinha, né? Vou botar a minha cola aqui onde eu gosto de trabalhar. Vou colocar aqui o corpinho na cabecinha. Vou colar os dois bracinhos. Vou pegar uma bolinha, fazer uma bolinha aqui. Vou colocar aqui, ó, o focinho com a bolinha e vou colar. Passar a cola e vou colar aqui os dois pezinhos. Vou pegar duas coxinhas pequenas, ó, faz a bolinha. Vou botar os dois dedos, ó. Vou pegar uma bolinha, pega os dois dedos, aperta, coloca pra cima, depois dobra. Aí eu vou pegar o olhinho, vocês pegam o olhinho que vocês quiserem, mas que seja P, tá? Minipet P, olhinho P. E aí eu boto aqui. Com esse molde, gente, vocês não fazem só porquinho. Vaquinha e galinha. Vocês fazem burrinho, ovelhinha, coelhinho, ursinho e tudo mais que vocês queiram. E eu tenho tudo isso feito aqui no nosso canal, tá? Tenho tudo isso feito no nosso canal. É só vocês procurarem aí que tem mais de 500 vídeos. Tem tudo no meu canal. Então, agora eu pego aqui a massinha, marrom, amasso. Vou abrir um pouco mais, vou passar cola na minha colher, na minha coxa, passo cola. Vocês podem passar também um pouquinho de instantânea, pra segurar também, tá? Mas as minhas não tem colado não, não tem descolado não. Fica tudo direitinho. E aí você estica a massa até onde você quer. Eu gosto de esticar até a beiradinha. Entendeu? Pode esticar até a beiradinha. E aí eu vou colar o meu porquinho. E agora nós vamos fazer algumas coisas pra botar aqui, tá? Vamos lá. Vou pegar aqui a minha massa. Vamos pegar algumas bolinhas de massa vermelha, né? Vou botar aqui o meu molde mini pet desse ladinho aqui. Aqui tem... Vamos pesar? Dezenove gramas, tá? Vou dar uma leve amassada nas dezenove gramas. Ó. Aí eu corto no meio. Ó. E aí faz o rolinho e cola, ó. Depois passa assim, ó. Vamos fazer isso em todas, tá? Faz o rolinho e cola. E pia. Vamos fazer em todas. E aqui, ó. Se inscreva no canal. Agora eu pego a verde e faço a mesma coisa. Se inscreva no canal. 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 Coloca. Se inscreva no canal. 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 da Juliana Tampas, da Cida Souza gente, se vocês veem o grau da nossa amizade é de um ajudar o outro mesmo ah, eu tô precisando comprar isso para nós peço opinião a um, eles dão peço opinião, então é uma amizade ah, tem a Uli a Verlene também, a Verlene Carvalho é uma amizade legal que a gente tenta ajudar um a outro e assim que tem que ser eu ouço dizer que o mundo do biscuit ele é muito competitivo um passando a perna no outro não tem que ser assim gente nós temos que ser amigo sabe, não vale a pena a pessoa você entrou numa rede social viu aquela pessoa jogando piada para outra se afasta gente isso é ruim até para a gente se afasta isso não é legal vamos dar mais valor a nossa classe ser mais unida ser mais amiga a gente só sai ganhando só sai ganhando tenho certeza disso sou muita amiga também da Denise que eu faço moldes com ela nossa a gente tem uma amizade tão boa de confiança sabe, amizade de confiança isso é muito gratificante e tá aí meus amigas da porquinha espero que vocês tenham gostado fiz com todo amor e carinho tá mais um vídeo da Jata de Artesanato beijos Sisi Música 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 Obrigado.